Adoro essa, sou suspeito, mas essa aqui me deixou nervoso, viu Juninho? Essa me deixou nervoso. Sinto que essa vai pagar as 20 mil. Rapaz, essa eu fiquei nervoso, gente. Essa aqui é a versão mais completa que a BMW tem da 850, né? A BMW é uma marca premium, todo mundo já sabe, né? E toda moto da BMW, ela já vem bem... Desde a da G310 até a 1250, todas elas são muito bem equipadas. Mas essa aqui dentro das F850, essa é o que há de melhor. É o topo, né? É o topo mesmo. Tudo que pode existir dentro da versão 850 está nessa exclusiva, né? Que o tio está detalhando aí agora para vocês no adesivo do Itaco. Essa versão, essa cor só sai nessa versão, tá? A versão exclusiva, não é à toa que ela leva esse nome de exclusiva, né? É o que? É um prata, é um grafite? É uma combinação de grafite com vermelho, muito bonito. Essa moto, ela já vem com os protetores de motor, os afastadores de alfabeto. Tudo original do BMW, isso aí não é acessório. É absolutamente original para a gente. Tudo aqui. Você percebe na qualidade do produto, né? É. Esses afastadores são sensacionais, eles não enferrugem. Não sei que tipo de... Confesso que eu não sei que tipo de material... É impressionante, cara, isso aqui. Olha o acabamento. Não sei o que é isso, mas o acabamento é fenomenal, muito fecundinho. Muito bom. É impressionante, tá, gente? Vamos lá. Aquecedor de manopla, tem tudo, né? Tudo de conforto que pode se oferecer. E aí, painel TFT, tá? Eu sei que... E aqui a gente já pula para um painel TFT. Aqui a gente vem ainda com esse suporte de GPS, né? Na verdade, ele está com suporte de GPS e o antigo proprietário instalou aqui uma espéciezinha de suporte de celular. Se a pessoa não quiser comprar... Que é muito legal isso aqui. É bem bacana, porque você tem praticamente a mesma coisa, né? Sim. Só que o GPS da BMW tem um valor agregado bem alto. Então, às vezes, a pessoa quer adiar um pouco essa compra do GPS original da marca, que é muito bom. Põe o celular aqui e ele já fica. Eu vou fazer uma demonstração com o meu. Vamos lá. Você põe o celularzinho aqui. Olha que bacana que fica. Fica muito show. Fica bem legal. E é um acessório original, né? É um acessório original também. Bem bacana, bem acabado. Bolha, você pode mover a bolha. Não precisa descer da moto. Tem motos que é um pouco mais difícil. Tem que parar a moto. E aqui você tem essa alavanca aqui que você pode elevar a bolha, né? Você eleva. Deixa eu fazer a demonstração para vocês aí. É que aí já está elevado. Você pode baixar um pouco mais. Elevado. Bem simples, tá? Bem simples. Baixou. Subiu. Inclusive é esse modelo que eu estou de olho, tá? É exatamente esse modelo que eu estou me coçando. Quando eu vi essa aqui eu fiquei louco, cara. Suspensão eletrônica, né? Você consegue fazer a regulagem de altura aqui. Kickshifter. Chave presencial. Chave presencial. É chique, hein? É. Aqui é maravilhosa. Kickshifter. Então explica pessoal o que é o Kickshifter. Vamos lá. Kickshifter é um sistema que a gente põe na moto. No caso da BMW que já vem de fábrica. Que ele elimina a necessidade do uso da embreagem, tá? Então você usa a embreagem nessa moto apenas para encaixar a primeira marcha e sair com ela. Feito isso, todas as outras trocas de marcha é feita sem a necessidade de debrenhar. Você só vai batendo o pé no pedal e ela já vai passando automaticamente. Ela já faz o bleep automático, né? Ela já faz automático. No caso específico dessa moto aqui, o Kickshifter dela é up-down. Tanto para subir marcha quanto para descer marcha. Essa máquina aqui consegue fazer sem necessidade do uso de embreagem, tá pessoal? Ela tem também os modos. A gente não precisa mostrar realmente. Eu não vejo. Só vou ligar o painel. Mas não precisa mostrar os modos, tá? Porque é muita coisa, gente. Muita coisa. A gente ia passar o vídeo. Temos que fazer um vídeo só dessa moto aqui. Muita coisa. Mas é muito bacana. O painel TFT completo. E você tem vários modos de ajuste de suspensão. Ali são os ajustes de suspensão. E de modo de pilotagem também. Também. Exatamente. É um espetáculo. Aqui você tem o joystick do lado. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bacana. Mostra a temperatura da moto. Temperatura externa. Mostra a pressão dos pneus. Absolutamente completa. Que ano. Preço. Eu achei interessante o preço. Porque outra coisa. A própria BMW está com dificuldade para entregar essas motos. Tem fila de espera. Então você que está buscando uma moto nova. E essa versão exclusive. A F850 GS. Adventure. Exclusive. Dá para achar aqui na H46. Por quanto? E que ano? E a condição de pagamento? Vamos lá. Essa moto é 2020. Ela está saindo por R$69,900. Condição de pagamento a gente pode fazer por financiamento. 30% de entrada. A restante aí divide em até 48 vezes. Consórcio. A gente aceita carta de consórcio também. Pode ser. Pegue uma moto de uma outra marca. O que seja. Qualquer celebridade. A gente pega como parte de pagamento. A vista a gente consegue fazer um descotinho merecedor. Tem? Legal. Legal. A gente consegue ainda mexer em alguma coisinha nessa moto. Essa moto aqui a gente tem uma. E assim. É uma moto de 2020. Já falei, não é? Já. De 2020. Quantos mil quilômetros? Dezenove mil quilômetros. Dezenove mil quilômetros. Deixa eu ver como é que eu chego lá no. Dezenove mil trezentos e quarenta e cinco. Aí galera. Completa. E o mais impressionante é que esse tanque de 23 litros ela deixa com o porte da 1250. Ela fica praticamente no mesmo porte. Fica praticamente o mesmo porte. Se colocar uma do lado da outra aí. Chico. Eu acho que a gente não consegue definir. É o mesmo porte. Ela é muito larga. E sendo que ela tem uma manutenção aí mais barata do que a 1250. Com certeza. Não fica devendo nada, tá gente? Por isso que eu decidi pegar a 850 ao invés de pegar uma 1250. É o que eu estou planejando. Vamos ver, né? E lembrando, ela é full LED. Tá gente? Moto full LED. E já vem com protetor, né? Isso aqui não é um acessório da moto, tá? Isso aqui foi colocado. Mas de muito bom gosto. Sim. E você vê a funcionalidade, né? Exato. Já tem as marcas aqui de proteção mesmo. As marquinhas, tá? Imagina se não tivesse com esse protetor aí. Imagina o custo desse bloco, né? Ótimo. E tá aí, ó. Isso é que é legal. Você não fez polimento. Você não fez polimento. Exatamente uma pessoa vê que houve uma função. Exatamente, né? A importância do acessório, né? Rodas raiadas, tá gente? Raiadas, tubulas, sem câmara. É importante falar isso. Farol de milhas. É, farol auxiliar. Completa, tá? Completa. Realmente é o top das tops.